Música 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 Hello Olá Música 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 Começando mais um desafinho do casal Hoje vai ser um pouquinho mais light Cada um vai comer metade desse limão e vamos cronometrar em quanto tempo vai sair a primeira careta Hummm delicia Se fizer... hummm já era E qual é o castigo? É algo tão delicioso É algo que todo mundo gosta Uma colherada Pra quem não sabe isso é um molho feito só de vinagre, pimenta e sal Ou seja, é extremamente forte extremamente apimentado e vai ter que engolir Porque tem muito... Desculpa, eu não vou comer Eu passo adiante, eu não consegui O bagulho foi muito tenso Mas esse aqui eu acho que dá pra engolir porque é líquido Então vai ter que engolir Então quem ganhou a última foi você, né? Então ó, a partir de agora é assim Quem ganhar vai ter que escolher se ela vai começar ou se eu vou começar, ok? Então quem que você escolhe? Eu sei Eu vou começar Não pode fazer careta Tem que comer sorrindo E esse é o amarelo, hein? O amarelo... É mais forte que o limão verde Momento de concentração Vamos lá? Se empatar Os dois vão tomar uma colher Um, dois, três e... Não está fazendo recém O comercial Foram 17 segundos Para Baby é horrível Se ela fizer careta Antes dos 18 segundos Ela perde E se ela comer igual eu Os dois pagam a prensa É um desejo de sorte Não, é competição da decência Eu quero muito que você tome esse tabasco Brincadeira Um Dois Três Olha pra câmera aqui Mais pra frente Ela tá se ferindo a pedra Porque o bagulho é muito ruim, velho Você já perdeu Eu perdi Nós dois tomamos Porque eu não fiz caretas Mas eu não bebi água Se beber água vai pagar sozinho Bom, como os dois conseguiram comer? Não, é sério É horrível Na moral Eu já comi do verde Não é ruim, não é ruim Então empate Tá, três a dois pra ave Cada um vai tomar uma colherzinha Desse negócio bem gostoso aqui Ai, socorro Mano, empatou, velho Mas tem que cada um tomar uma Nossa, velho O bagulho parece lama Ah Um brinde Meimão Tá ardendo até agora Agora é a vez da ave Boa sorte, querida Ó, tô pondo, tá, gente? Vou pôr igual eu Dou-lhe uma Tô lhe duas Tô lhe duas Tô lhe três Foi Eu engoli Tá dentro, né? Isso é forte Mas eu acho que é do La Fennec ser mais forte Quem quiser mandar pra gente Tá aí Não pode Bom, gente Tá dentro? Bom, gente É isso Terminou empatado esse desafio, né? Deixa aí embaixo Dicas de desafio e aprenda, ok? Porque tem muita gente mandando aí tags Mas tags a gente vai fazer no outro quadro, tá bom? Deixa aqui, por exemplo, lá Faça uma competição de comer cada um dez bolachas de Oreo Quem comer mais rápido paga tal prenda Não pode ser nada em público, ok, gente? Faz que comer ou tem que, sei lá, se vestir de mulher Ou sei lá Ou ela se vestir de homem Não sei E não se esqueçam de escrever aqui, ó Nesse espaço gigante aqui, ó Onde tá o canal do nosso editor Do... de quem? O nome é tão estranho que eu já esqueci o nome É... 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 É mesmo Então cliquem aqui em cima Nesse espaço Deixem lá um inscrever pra ele Um like nos vídeos dele Assistam o conteúdo dele que também é muito legal Muito legal E ele tá dando esse apoio pra gente Outra coisa Aqui embaixo Tem as nossas redes sociais, né? E também tem... O link do PayPal Se você quiser ajudar O nosso trabalho E melhorar nossos equipamentos, ok? E não esqueça de deixar aquele like Favorita, comenta, se inscreve no canal Compartilhe, hein? Compartilhe com toda a família E os amigos também Se não Metsubbock Ah, meto mesmo Um, dois, três Tire